Bom dia, meu Brasil brasileiro, não dá nem pra abrir o olho nesse sol. Eu vim treinar cedinho aqui, aí acabei acordando o William, que tava dormindo lá. Cara, como é que esse cara tem tanto pique? Mas Maria, eu vim mais cedo aqui, treinei e não quis acordá-lo, entendeu? Aí agora ele começou a treinar, mas eu já treinei, né? Ah, treinei dormindo, né? Será que foi sonho? É, eu acho que você tava sonhando. Porque a gente é pra subir pra aqui e pra cima, porque é elevador pra subir. Pra não subir as escadas. Rapaz, ninguém merece você não, só eu, Marcelo. Não, o elevador ia ajudar bastante aqui, porque... A vida como ela é. Fui no supermercado, fiz umas comprinhas, porque eu, que sempre faço as compras aqui em casa, eu que sempre faço todo o corre do que preciso aqui em casa. Faz tempo que sou sempre eu que resolvo tudo aqui. Ninguém me ajuda em nada, sou sempre eu que faço tudo. Mas falando sério, eu fui no supermercado, fui eu, o Juan e o William. Gente, como é bom ter o William perto. O William sabe tudo, cara. Como que o William pode saber tudo? Tudo? E não é aquele cara que sabe de tudo um pouco, ele sabe de muito... tudo. Acho que é isso. Bom, voltamos e eu pensei, por que não, antes do TV Fama, tomar um solzinho? E o sol nos abandonou. Não, mas tá saindo, para de reclamar, Juan. Vim aqui tomar um solzinho só e já já vou me trocar pra apresentar o nosso querido TV Fama. Eu quero ficar por dentro de todas as... Tudo do mundo dos famosos, porque eu vou explicar pra vocês. Esse final de semana eu fiquei out. Preciso ficar por dentro. Olha só, presenças ilustres aqui. E aí? Olha, Luciano, vou te falar, hein, meu. Você tinha que fazer uma narração do gelado. Eu adorava sorvete. Maluco, desde o moleque, eu dou um zato. E ainda adora. E ainda adora. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vem, vem pertinho. Fazer glu-glu-glu-glu-paramídeo. Glu-paramídeo. Você sabe qual é a cor da roupa do Marcelo? Qual é a cor da minha roupa? Cinza. Cinza. Com florida e preto. Acertou. Vamos uma cabeça muito legal hoje, né, Nelson? Dia das crianças. Ok, ok. Eu vou te dar uma coelhada. Nelsinho Rubens. Bombinha. Estou no programa aqui, ó. E a Flávia sumiu. Só está o sapato da Cinderela ali, ó. Eu, hein. Que isso? Bom, Ju, meus amores. Que o Elígia das crianças. Para vocês que têm filhotes. Para as crianças que estão aqui vendo. Beijo grande, tá? Mulherada. Atualizações sobre o Gabs. O Gabs tá melhor, tá sem febre. Ele, a febre, realmente não voltou. E só que tem um novo quadro, assim. Começou com tosse. Aí eu achei que ia estabilizar tudo. A gente tá fazendo lavagem. Inalação tudo. Só que a tosse piorou essa madrugada. Então, tá uma tosse cansada, sabe? Então, eu tô tentando levar ele no médico. Adoraria ir para um barquinho nesse dia especial. Mas, infelizmente, vou levar no médico. Mas, vai dar tudo certo. Como sempre deu. Depois eu venho trazer mais notícias para vocês. Mas, por hora, eu vou ficar sumidinha, tá? Olha, Maria! Maria, rainha do Instagram, né, Maria? Põe no Instagram. Oi? Põe no Instagram aí. Põe no Instagram. Põe no Instagram. A Maria, rainha do Instagram do Marcelo, né, Maria? Todo mundo te vê. Hoje, eu e minha família resolvemos passar a tarde na Gravity Arena. Um lugar super especial com vários jogos de realidade virtual. A gente escolheu um de invasão zumbi. Então, tinha essa mochilinha, arma, sensores e o óculos. A gente contou com várias risadas e um dia super divertido. Vê, João! E o melhor é o final desse vídeo do meu tio. Tchau, 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 tchau. Vocês conhecem o melhor gelato do Brasil. Isso mesmo, o melhor do Brasil. Com inúmeras opções de sabores e dentre elas tem vanilla, chocolate, belga, ninho, com Nutella, nem tem muito mais. E essa calda de Nutella? Hum! Além dos mais variados doces que vão despertar a sua paixão por São Lourenço. O endereço fica localizado no estado de São Paulo, no bairro do Morumbi, na Avenida Jorge João Saad, número 900. Vem a conhecer de Saborear. Tchau, tchau. E aí E aí Teve um dia da semana aqui que eu postei um fricassê E aí muita gente me pediu a receita E a gente ficou com vontade de comer hoje de novo Aí eu fiz e hoje vou postar aqui pra vocês Baby, you're too controlling I'ma lead you to the wolves When you get nasty, back at me But baby, don't distract me I'm a goner, I lost her Like why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe You're double-faced on Tandra Like ghosts On and on and on and on and on and on On and on and on and on and on and on and on On and on and on and on Vocês sempre pedem sal Por favor, salva Então já tá lá no Destaque Receitinhas A deus, tudo dando certo Já tô nas aulas práticas E elas iam acabar só dia 2 de dezembro Eu fazia toda quinta-feira E eu sei que teve um dia da semana Que a funcionária me mandou mensagem Falando que conseguiu adiantar Pulei de alegria, fiquei muito feliz E agora eu já tenho três aulas Amanhã, quinta e sexta E aí semana que vem Já é outra programação Mas tô muito feliz que deu pra adiantar A qualidade minha é o foco e determinação Que eu tenho nos meus objetivos Geralmente minha mãe fala Que quando eu quero fazer alguma coisa Eu consigo, graças a Deus E um defeito é porque eu sou orgulhosa Uó Eu sou apaixonada pela comida dela E desde pequenininha eu ficava lá na cozinha Conversando com ela E ficava vendo tudo que ela fazia E aí consequentemente eu peguei gosto E vejo um receitinho na internet Oi, tô falando de você Meu príncipe Você veio fazer arte no quarto da irmã? Conta Vamos lá, pra ir a popó Gente, ele ama meu quarto Ele fica horas aqui Ai Meu primo fez sucesso esse final de semana, viu? Porque a minha DM só tinha Tô apaixonada pelo seu primo Meu Deus, que lindo Enfim, vou até deixar a roupa dele aqui Vai que rola alguma coisa Eu amo fazer babyliss Amo, amo, amo E eu percebi que eu não tenho nenhuma GTV Nenhum Reels por aqui explicando como eu faço Então, a próxima vez que eu fizer no meu cabelo Acho que eu vou gravar pra vocês e postar Vocês iam gostar? I die for you I lie for you I feel for you I cry for you I ride for you I lie all night underneath The sky Gente, eu tô destruindo de comer O que aconteceu, amor? O que você acha que pode ser? Pode ser da arte, amor Ó, já pedi mais uma duplinha aqui Isso é presente do chefe É presente, né? É porque você tá gravando, é Ficou gravando Ficou conversando com a Flávia aqui um pouco mais cedo Gente O meu pai me deu um presente de dia das crianças O que você acha disso? Não tenho pra falar Todo ano tem que dar O dia das crianças é o dia do filho Tem que dar presentinho A gente já perdeu 12 anos O presente é o amor Espero que meu pai nem minha mãe estejam assistindo esse story agora E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E esse patê aqui, eu segui a dica da minha nutricionista, da Amanda. Olha que legal, é com requeijão, muito bom. Em vez de maionese, eu pus requeijão. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, que lindo! É! É, querido! Meu amor, é isso? Vou contar pra vocês rapidinho do Gabs. Falando baixinho do que eu acabei de colocar ele pra dormir. Graças a Deus, não é nada grave. Que é como... Ai, caçamba! O que aconteceu é o seguinte, que a gente foi pro hospital. Porque ele começou a tossir. E, ontem, tava uma tossezinha seca. Hoje, começou a ficar uma tossezinha na madrugada. Uma tossezinha mais carregadinha. E um cansaço. Eu tava conversando com a doutora Paula, pediatra dele, tudo. E ela passou os exercícios. Os exercícios, não. A lavagem do nariz. A inalação. Só que eu fiquei muito preocupada de manhã com essa tosse mais carregada. E fui pro hospital. Mas sempre em contato com ela. E aí, chegando lá, o doutor, ao escultor, ao escultor, que falam, enfim, coisou lá o pulmão dele e não tava... Ele falou assim, olha, o ouvidinho tá ótimo, o pulmão dele não tá carregado. Provavelmente, ele viu lá a tosse, ele falou, realmente tem tosse. Mas o maravilhoso é que não tem febre. Já tá há dois dias sem febre. Então, é um quadro viral. É um quadro respiratório, sim, viral. Então, realmente, o que se tem a fazer é inalação, só com soro, muito inalação, no caso dele, né? E lavagem do narizinho, que é o que eu tô fazendo. Tá uma dozinha de ver ele tossindo, mas realmente não tem outra coisa a se fazer. Então, é muito cuidado, muito TT de mamãe. Outra coisa que me deixa muito tranquila é o fato dele mamar no peito. Um dia, positividade para começar. Seu dia, otimismo vai te fazer muito bem. Então, acredita, vai dar tudo certo. Não tenha medo de ser. Meus amores! Ai, eu tô tão feliz que o Gabriel acordou outra criança. Acordou tossindo ainda, mas, tipo, bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Bem, bem, bem melhor mesmo, sabe? E aí me deixou bem mais aliviada. Hum, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu terminar de passar o creme. Vou mostrar o estrago que eu fiz há uns bons anos, acho que uns quatro anos, na minha sobrancelha. E agora eu vou ter que apagar. Ó, passei o sérum. Uma massaginha pra cima. Levanta tudo, meu filho. Levanta. E agora, eu quero passar um pra área dos olhos. Ó, eu só tô com um creme pra área dos olhos. Eu preciso comprar outro porque eu gosto de intercalar. Esse que tem dia e noite. Inclusive, quer ver? Tá no fim. Mas, vamos lá. É muito importante passar nessa região pra manter hidratada e tirar essas marcas de expressão. Barra. RUGUINHAS! Ai, gente, calma. Ó. Eu passo um pouquinho em cima, porque aí eu vou com esses dois dedos, ó. E vou, faço assim. Massagem no final. Massagem no final. Reparem a boca sem o hidratante. Ó. Tá vendo? Agora com o hidratante, cara. Eu descobri. Eu recebi aqui em casa. Ó. A boca hidratada. Que louco, né? Eu recebi esse hidratante, eu amei. Ele dá uma esticadinha. E fica uma sensaçãozinha de menta, sabe? É porque tem ácido hialurônico, que eu já amo. Jambu, manteiga de karité. Olha esse hial de paper mint. Olha. Tá vendo, ó. Não é exagero. Mostrei antes pra vocês. Amor. Já vai hidratar, minha filha? Área dos olhos, boca, tudo. Agora deixa eu mostrar a sobrancelha. Cadê? Cadê? Que eu fiz há quatro anos atrás. Cadê? Aqui, peraí. Vou mostrar com a pinça. Olha isso. Vocês estão vendo? Eu queria que vocês viessem no sol. Essa partezinha aqui, ó. De... Como que chama? Deixa eu levar lá no claro pra vocês verem. Pois é, meu povo. Eu fui lá pra mostrar pra vocês. Porque como fica aqui na luz, não dá pra... É muito grosseiro. É muito escuro. E agora, mais do que nunca, tá usando tudo pra menos, né? O menos. Essas maneiras de você pentear e deixar o natural. As pessoas estão aderindo cada vez mais à beleza natural de cada um. Então, isso me incomoda. Eu vou ter que tirar a laser. Aí, Flávia, que exagero. Não é exagero, não. No claro, vocês viram. É grosseiro. É escuro. O que aconteceu? Há quatro anos atrás, eu vi uma amiga minha e falei. Ah, que linda sua sobrancelha. Ela falou. Ah, eu fiz em tal lugar. Fui lá sem conhecer, sem pesquisar. Fiz. A mulher me deixou parecer que tinha duas tatuas agarradas aqui, ó. Tipo, não combinava com a minha real sobrancelha, entendeu? Enfim. Vou procurar apagar. E vou deixar os meus fiozinhos bem naturazinhos. E... Só quis compartilhar. Vem, filho. Vem. Oi. Sério, sério. Não, não, não. Calma, amor. Vamos voltar com o Gabs agora. Vou levar vocês. Bora. Bora, bora, bora. Vem com a mamãe. Vem. 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 Vem, filho. Posso ter feito uma cagadinha? Posso ter feito uma cagadinha Porque eu fiz com a escova de dente Igual você me falou, tá? Eu fazia com cotonete Agora tá aqui a escova de dente Ficou um troço desse tamanho Vamos esperar Olha isso Olha isso Olha isso Perfeito Gente, uma mulher de raiz feita Não quer guerra com ninguém E é um nada Vocês viram o nada? É um truque muito bobo esse negócio Eu gostei da escova de dente, viu? Seguidora linda Que me deu a dica Porque eu ficava fazendo com cotonete Dava mais trabalho A escova de dente Você dá uma pincelada aqui com a escova de dente Só tem que tomar cuidado pra não pintar O couro cabeludo Porque a tinta E falaram que era muito escuro pro meu cabelo Vocês viram que não? É exatamente da cor do meu cabelo Pronto, baby Não preciso fazer o loiro inteiro Nada Só retoca aqui Só a pontinha Vocês retocam o cabelo em casa? Sim ou não? Meu cabelo ficou lindo? Você acha que o meu cabelo ficou lindo sim ou não? Amor, seu cabelo já tava lindo Tá mais lindo ainda Mas o que que eu fiz? Pintou Aonde? Você pintou mesmo? Tô brincando Aonde? O que que eu fiz no meu cabelo? Você percebe? Hidratou? Amor, o que que você fez no seu cabelo? É menos loiro, né? Ai, que mentira Só porque você viu a tinta escura ali Ele viu a escova de dente preto Ele fez O que que é isso? Eu vou vomitar Ah, você pintou? Eu passei aqui Tinha três rapazes aqui É que quando molha Ele fica um pouco mais moreno É, espera secar Que você vai ver É que tinha três Pega rapazes aqui, ó Pinta o meu aqui, ó Amor, deixa eu passar a escova de dente suja aqui Pra ver se pinta Você tá falando sério? Não vou tirar essa manja Sua de nascença Amor, você tá louca? Quase arrancou o teco da minha língua Minha bala Ah, amor Rasgou a minha língua Rasgou Quem dera Tivesse rasgado Se fosse assim Faz Olha aqui, ó Gente, a Rita já tinha me avisado Lá na fazenda Que ele tinha pra escurinha Sai Não vem não Se redimir A Rita falava Falava, ó Esse aí Tem cara de que É frescurente Eu falava, imagina, Rita Ele se embala no papel filme pra fazer amor A Rita falou Rita Ela falou Você nunca esteve tão certa Eu descobri depois Então beleza Tá reclamando de beijo? Não tô não Você arrancou minha língua Sai, seu porco Olha este coração Você enxerga um coração? Você enxergou mesmo? Parece um coração É um coração real O órgão mesmo Todo Não é o desenho É o órgão O que importa é o que está implícito nesse coração Não explícito Quem que está faminto? Quem que está com faminto? Ele está olhando o desenho aqui Ele está olhando aqui e fazendo Hummm Olha a galinha pitadinha A galinha pitadinha, filho Gente Amor, tadinho Esse é o quê? utsé Leopold Hummm 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 Amém. Finalizei a make, fiz a minha preferida, delineada um gatinho, bastante iluminador e um gloss pra finalizar. Amei muito. Agora eu vou consumir a minha última dose diária de gummy, minha última gominha do dia. Eu amo. Preciso contar pra vocês que minha forma favorita de autocuidado é consumir as gominhas de gummy hair. Porque dentro de cada uma delas tem várias vitaminas que vão cuidar do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa unha e até dar um up na imunidade. E quando nossa pele está hidratada, a make fica mais linda do que ela já é. Então eu sou apaixonada. E eu ainda tenho um cupom especial que é Sabrina. Vou deixar aqui na tela. É só clicar aqui no link que eu tô deixando pra vocês que vai cair direto no site. Aproveita! Vem com a mamãe, vem! Vem! Vem, filho! Ai, que loucura! Eeeeee! 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 Eu vou sentar ali, espera. Pode vir, vem! Ahhhh! Oof! Ohhhmmm! Obrigado.